Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim dizer aqui pra vocês uma opção de salgado super fácil. A receita de hoje é uma esfirra aberta de queijo. É uma receitinha que eu gosto muito, pessoal, porque fica super fofinha e o recheio ali fica incrível de cremoso. Então já curte, comenta pra mim que você achou essa receita, compartilha muito aí e vem comigo. Em um recipiente, vamos pôr aqui 4 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sobremesa de sal. Vou pôr aqui 2 sachezinhos de fermento para pão de 10 gramas cada, totalizando 20 gramas de fermento. Bom pessoal, agora eu vou dar uma misturadinha aqui nesses ingredientes e vou tá colocando aqui aproximadamente umas 300 ml de água morna. Tem que tá bem morninha, tá? Tem que tá mais pra morna do que pra quente. Aí você dá uma misturadinha. Depois eu junto 50 ml de óleo e misturo novamente. Bom pessoal, eu passei toda a minha misturinha ali pra dentro de uma batedeira, onde eu vou bater aqui a mistura e vou juntar aqui uma xícara de 240 ml farinha de trigo. Lembrando pessoal que eu tenho essa batedeira planetária e ela aguenta bater pão, tá? Massas pesadas. Mas se você não tiver aí na sua casa e quer fazer receita, você pode tá misturando aí na mão mesmo, tá bom? Vai misturando até ali, solvando o pão, a massa. Eu vou colocando a farinha aos pouquinhos, totalizando ali mais ou menos meio quilo de farinha. Depois que bateu ali, a minha massa tava quase pronta. Eu passei pra cima de uma bancada, porque eu gosto de finalizar ela assim, olha. Mas nesse processo, se você estiver fazendo na mão, enquanto você vai colocando a farinha, você estiver chegando nesse ponto aqui, que ela para de grudar nas mãos. Deixei a minha massa descansando por meia hora e agora eu vou cortar aqui a minha massa em várias bolinhas. Essa receita dá pra fazer tanto pãozinho doce, quanto também aí esfria salgada. Tanto que nesse dia aí, pessoal, eu gravei uns pãozinhos doces, postei lá no Instagram. E vocês até falaram que eu deveria ter gravado, eu deveria mesmo. Mas eu vou ficar devendo pãozinho doce pra vocês. Se as minhas bolinhas de massinha estão reservadas, eu vou preparar o recheio. Com 200 gramas de massarela, uma colher de sobremesa de orégano e 4 colheres de sopa de maionese. A maionese pode ser trocada aí pelo requeijão cremoso. Aí você mistura tudo, até ficar ali, olha, tudo bem misturadinho. Eu gosto muito de fazer esse recheio, pessoal, pra esfirra aberto, porque fica incrível. Se eu tivesse aqui, eu colocaria também ali um pouquinho ali de salsinha, tá? Tanto a desidratada, quanto aquela uma ali fresca. Porque fica incrível ali na esfirra. Lembra muito aquela esfirra do Habib, sabe? As minhas bolinhas de massinha, eu peguei, coloquei um pouquinho de fubá em cima da mesa. Fubá de milho ali. E vou abrir ela assim, olha, formando tipo um buraquinho no meio. Daí daqui, eu pego uma forma e coloco ali todas as minhas esfirras dentro. Eu sempre gosto de ir colocando, montando uma por uma. E eu coloquei uma na forma e eu já venho ali com uma colherada do recheio, tá? Porque daí, quando eu coloco o recheio, dá pra vocês verem que ela aumenta de tamanho. Ela vai abrindo ali. Tô enchendo o recheio ali, o miolinho dela. Então, vai fazendo esse processo até você encher toda a sua forma e você montar aí todas as suas esfirras. Bom, pessoal, esfirras todas montadas e na forma. Agora, eu vou levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos ali uns 40 minutinhos. Ou até ficar douradinhas. Aí, você já pode ligar o forno, que tá pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto